Resolução da carta, resolveu reiviar ao Deus do céu E se ativéssemos, mandou chamar as alias em oração Foi falar com Deus E a carta foi subida ao céu 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 Ela viu o céu E Deus ouviu as orações E o clamor do céu no céu E a carta foi subida ao céu E o céu clamor, ele respondeu Não tem mais, não tem mais Não tem mais as palavras que eu fiz Só quebra, sem hora eu vou pra mim Não tem mais Não tem mais Não tem mais, pois chegou a minha hora Então, rapísta que é o filho Então, rapísta que é o filho No meu torre, senak rei, me disse O povo não se renderá de orrer Então, senak rei, me por aí Se nos mandar outra carta, dizendo A vossa confiança está me dando Israel Pensa que Ele nos procurará as pessoas Olha estão em Deus e na cidade dos vizinhos Como a quem todos eles podem E assim também estará conosco E novamente em resposta carta Assim diz o Senhor A quem Ele pensa que ofendeu De quem Ele pensa que assomou Ou quem Ele pensa que desceu A quem Ele pensa que aflutou A sua arrogância contra mim Porém eu usou o seu nariz Meu povo por mim é protegido Ninguém vai contar seus moridos Agora descansa teu coração Que o nosso colômbio subiu E o anjo desceu no arranhão E matou-se com o seu morrinho E você não querido e fez a sacra Porque aflutou o Deus do céu Quem mexe no fogo Sem queima A gente não quer dizer o Deus do céu Acabou-se com o seu morro a Deus Me achou-se com o seu morro a Deus Percebiu-se com o seu morro a Deus Quem responde por ti é Deus E quem tenta se agir Vai resolver por Deus Quem luta por ti é Deus Quem luta por ti é Deus Quem agir por ti é Deus Quem responde por ti é Deus E quem tenta se agir Vai resolver por Deus E quem tenta se agir Vai resolver por Deus Vai resolver por Deus Apenas sua história O amor O homem que no tempo gritava Este aqui me deu esponja Na porta formosa ele aplanava Há muito tempo ele ali estava Esperando alguém Que lhe desse uma esmola Boca de uma moeda Qualquer Esperança tem O homem que nasceu Atrofiado Esperança tem Esperança tem Um aleijado Sem sequer Estas pessoas são Esperança tem Ela se manda de posete Que esperança tem Desde o ventre Ela este o seu destino Se não vai morrer Por favor, alguém Vai resolver por Deus E chegando Dois do Senhor Com as vidas Revestidas De poder e unção Grita o homem Na porta formosa Dá-me um escovar Por favor, ele não escondeu Não tenho ouro e nem trago Mas o que tem doeu Eu te dou Levanto em nome Diz Jesus Sabe o que aconteceu Ei! Você sabe o que aconteceu Um paralítico O paralítico Ele andou Onde tem um sinto Tem poder de Deus Onde tem um sinto O milagre vem Onde tem um sinto Algo acontece Onde tem um sinto Cheio de poder Onde tem um sinto E tudo acontece Onde tem um sinto Onde tem um sinto Deus está neste lugar Ele está aqui Oh, Ele está aqui Oh, Deus está aqui Oh, Deus está aqui Oh, Deus está aqui Vai Estou chegando dois vestidos As suas vidas revestidas De poder um são Grita ao homem da porta formosa Dá-lhe um esmolar, por favor Ele não me escondeu Não tem o olho em prata Mas o que veio ver Eu te dou Levanta o nome de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O pará lhe te encontrou Ele andou Onde tem o xílio O poder de Deus Onde tem o xílio O milagre vem Onde tem o xílio Alguém acontece Onde tem o xílio Cheio de poder Onde tem o xílio Na porta esperança Onde tem o xílio Onde tem o xílio Onde tem o xílio O milagre vem Onde tem o xílio Alguém acontece Onde tem o xílio Cheio de poder Onde tem o xílio O céu se abre, aqui tem poder, munção Deus está neste lugar, se caer, se caer com a vida dessa morte Ele está neste lugar, Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar, Deus está neste lugar Uma cara já sabe de me dar violência O povo que me deu a estuda O povo que me deu a estuda O povo que me deu a estuda